Eu sempre fui uma curiosa da mente e da espiritualidade, muito. A minha vida sempre se pautou, embora advogada, sempre se pautou no questionamento do que acontece com a mente, com a gente. Então eu sou uma curiosa da espiritualidade. E aí acabei fazendo uma oração para que Deus me respondesse se existia algo além daquilo que eu conhecia na religião. E nesse momento que eu rezei, e aí tem uma explicação que a própria parapsicologia e a neurociência explica. Quando você está em um estado de oração, você baixa a frequência de onda cerebral. Então quando você baixa uma frequência de onda cerebral, você fica num estado como se fosse uma hipnose. Porque quando você entra numa hipnose, você está numa onda teta. Quando você está rezando, da mesma forma. Se você está entregue a tudo aquilo. E quando a gente está adormecendo, a gente também entra nessa frequência. Logo que a gente está adormecendo. E foi nesse momento que eu comecei a ouvir... É como se fosse uma concha do mar. Se aproximando do meu ouvido. Aproximava, afastava, aproximava, afastava. E eu senti um torpor no corpo. E me vi no teto do quarto. Só que eu olhava para baixo e eu via meu corpo, do meu marido e do meu filho. Você saiu do corpo? Saí. E eu não sabia o que era aquilo. Porque para mim isso era uma situação muito atípica. E fiquei com medo. Nesse momento, eu pedi para Deus... Eu quero voltar. Tenho medo. Na noite seguinte, de novo. Eu rezei para Deus e disse assim... Olha, não é um problema teu. É um problema meu. Sim. Não estou desconfiando de você. Mas talvez eu tenha sonhado. Eu quero ter essa experiência de novo. E a mesma coisa aconteceu. Você pediu. Você teve essa troca de... Certo, claro. A minha forma de oração é uma conexão com o Criador. É uma coisa assim... Pelo locutor. Sempre foi assim. E aí, eu senti novamente o barulho. Um estremecimento do teu corpo. Sabe quando a gente está, às vezes, acordando e dá aquele solavanco? É mais ou menos isso. Aquele sustinho, aquele... Só que você sente o teu corpo estremecer. E aí, de novo, eu me vi no teto, olhei para baixo, estava lá meu marido, eu e meu filho. Daí eu voltei, consciente, e pedi, agora eu quero sair de novo. E eu saí de novo. E daí voltei de novo. E eu disse, bom, tá muito obrigada. Eu já vi o que eu tinha que ver. E isso aconteceu em Curitiba. Meu filho tinha nove meses. Nossa. Aí eu fui estudar, então, os mecanismos da mente. Aí que eu fui para a parapsicologia. Fomos para Florianópolis. E lá eu entrei numa pós-graduação de parapsicologia. E tendo uma aula com o professor, ele começa a descrever o fenômeno de bilocação de consciência. Ele disse, gente, bilocação é um fenômeno normal da mente. Então, não é algo que a gente tem como, ah, isso é uma coisa que... Só médiums. Não, é um fenômeno da mente humana. Mas que ninguém controla o momento em que acontece? Ou você consegue controlar? Nunca mais me aconteceu de ter essa experiência. Agora, se a gente fechar os olhos agora e imaginar que a gente está numa praia, a gente está lá nessa praia. Entendi. Então, existe essa conexão. No meu caso, foi diferente. E aí ele explicou, então, que esse fenômeno era um fenômeno de bilocação de consciência. Para mim, isso fez todo sentido, né? Quando eu ouvi na aula. E ele descrevendo, começa com barulho no ouvido, começa com um torpor no corpo e você sai. Algumas pessoas ficam conscientes durante essa bilocação, outras não. Então, eu tive essa experiência. Aí eu fiz a pós-graduação em parapsicologia. Estudei os mecanismos da mente. E aí depois, quando a gente começou a estudar a tabela familiar, eu senti que... Minha alma dizia que eu precisava buscar algo mais. Que isso vinha de algum lugar. É. E aí eu encontro um livro de psicogeneologia, escrito pela Mônica Justino, que é uma psicóloga de Florianópolis. E compro esse livro. Eu leio esse livro numa noite e ligo para ela. Eu preciso fazer um curso disso. E ela disse, não, eu não faço curso. Eu só escrevi esse livro no workshop que eu fiz na França. Mas eu não faço curso. Eu digo, gente, mas nós temos que desenvolver esse assunto, porque ele é maravilhoso. Então, foi ali, nesse momento, que eu decidi, e todas as minhas células do meu corpo diziam isso, que eu tinha que trazer esse curso para o Brasil, esse conhecimento para o Brasil. Porque não tinha. E a psicogeneologia, junto com a parapsicologia, a neurociência, que é o estudo da mente, basicamente, ela te explica muitas coisas que a gente vive de forma automatizada. Os porquês, ela disse. Os porquês e os paraquês.